O populista bilionário Donald Trump venceu a eleição e se transformou no 45º presidente dos Estados Unidos. Esse republicano de 70 anos alcançou os 270 votos dos grandes eleitores necessários para vencer sua rival democrata Hillary Clinton. Após dois mandatos democratas, os republicanos ganharam o controle da Casa Branca, apesar do magnata do setor imobiliário dizer que a eleição foi manipulada contra ele. Trump perdia nas pesquisas na maior parte de sua campanha, manchada por escândalos de sonegação fiscal e acusações de assédio sexual, além dos insultos contra mulheres, muçulmanos e mexicanos. Sua vitória aconteceu após ganhar vários estados-chave, principalmente Flórida, Carolina do Norte, Ohio e Pensilvânia. Os republicanos também conseguiram maioria da Câmara dos Representantes e no Senado. Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos no Capitólio em 20 de janeiro de 2017 para um mandato de quatro anos.